Olá, estamos aqui para gravar mais um vídeo para o canal Ítalo Pereira e para o blog Fashion Modification. Você que ainda não é inscrito, se inscreve. E você que já é inscrito, dá o teu like, que ajuda muito na divulgação desse vídeo, deste canal e de tudo o que acontece aqui. Meus amores, e hoje eu vou trazer o lançamento da Dona Tera para vocês. Eu estou muito feliz que a Tera tem conseguido lançar coisas novas, que não são somente inspiradas. Tem criações próprias, tem layering, tem N coisas que, sim, são maravilhosas, que eu estou trazendo para vocês quase todo mês. Isso é muito bom. Tem uma sinal de coisa nova aí, sendo lançada. E eu fico feliz quando uma marca que você gosta, que você trabalha muito tempo, ela cresce junto com você. Então é muito gratificante sentir isso, né? Sentir esse crescimento junto com você. Então eu fico muito feliz mesmo. E hoje, gente, a gente vai falar dessa linha aqui, ó. Mix and Match. Crie, misture, use, abuse e arrase. Aqui dentro tem quatro acordes, isso mesmo, quatro acordes para você misturar como você quiser. E no vídeo anterior eu falei sobre os acordes de Especiarias e Floral Musk. Hoje eu vou falar do Aromático Madeiras. Ó, ele vem assim. Com as quatro fragrâncias, já vendo? Aqui, ó. Floral Musk, Aromático, Madeiras e Especiarias. Eu já falei sobre esses dois aqui. Floral Musk e o Madeiras. E o Madeiras não, especiarias. Agora hoje a gente vai falar sobre o Aromático e Madeiras, que foram as criações, né? As misturas que eu fiz comigo mesmo. E criei perfumes maravilhosos, né? Gente, assim. Você pode usar sozinho? Pode. Você deve usar sozinho? Deve. Mas o interessante desse kit é você se aventurar, misturar, criar seu próprio perfume. O Aromático vai ser maravilhoso para homens que adoram perfumes refrescantes. E com a vibe de Especiarias, de ervas. Vão amar isso aqui. E esse daqui, Madeiras, vai ser para os homens ou mulheres que gostam muito de perfume amadeirado. Perfume mais seco, perfume mais intenso, mais formal. Vão amar isso aqui. Porém, isso aqui misturado, gente, vocês não tem noção. É muito bom. Dicas de como fazer essas misturas sem se arrepender. Borrifa assim, ó. Madeiras em um braço. Borrifa. Aí você borrifa o Aromático no outro braço. Para você sentir separado. Aqui está o Madeiras e aqui está o Aromático. O Madeiras, ele tem uma intensidade realmente amadeirada. Só que ele tem um toque fresquinho no meio, tá? Então, não é só pesado, só denso, não. Ele tem um que que vai funcionar. Já o Aromático, é aquele perfume revigorante que tem cheiro de alecrim, tem cheiro de mato, tem cheiro de ervas. Maravilhoso, muito bom. Eu gosto. Aí, você diz assim, mas já são perfumes únicos, são perfumes exclusivos, você pode usar sozinho. Pode. Eu já falei para você que pode. O mais interessante é você fazer isso aqui, ó. Misturar. Por que eu estou fazendo isso como um louco? Por que, gente? Antes de você aplicar na pele, você tem que descobrir se eles funcionam juntos. Então, você junta os dois locais que você passou, o perfume, e faz isso aqui, ó. Assim, você está sentindo junto. Então, você descobre como usar essas misturas. Então, você pode fazer isso com o que você quiser. Inclusive, o perfume já pronto, já terá para você misturar e não só com esse kit. Mas, esse kit traz essa possibilidade. E eu descobri que, se eu misturar três borrifadas do Madeiras com duas do Aromático, eu queria um perfume muito gostoso. Muito gostoso mesmo. Ele tem saída, ele tem corpo, ele tem fundo. E é amadeirado com uma coisa fresca, verde, herbal, gostosa. Então, você vai amar essa mistura, tá? São três do Madeiras. Ui, na minha cara, sorry. Três do Madeiras. Acosta assim, que a gente vai, né, na hora. E duas desse. Meu amor. É muito bom. Fica muito gostoso. Você vai amar esse cheiro. Porque eu amei, já, né? Então, assim... Essa mistura é mais masculina. Mas, se você quiser dar um toque feminino, você pode botar o Floral Muscle aqui. E vai ficar muito gostoso. Nossa, muito bom. Vocês vão amar. Eu adorei. Fixação, gente. Eu já provei em separado. E eles fixam em torno de oito, nove horas. Quase dez. E muita fixação. E projeção também. Então, assim... Você tem tudo que você gosta. Projeção, fixação, cheiro único. Só seu. Exclusivo. Perfeito. Que você vai amar. Mais uma vez, muito obrigado. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, né. Um beijo. Fiquem com Deus. Até a próxima. E muito, muito amor.